Rosário da Vida A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado. Cada conta um período da vida. E cada período com os transes bons ou maus. E assim formando-se esse rosário. Muito fácil para quem quer que seja a aprender. Rosário este encantado. Que nunca ninguém desencantou. Por saberem que todos os habitantes deste mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo é encantado. E por ser encantado, vivem todos em experiências. De experiências em experiências. E sempre por saberem. Encantado por quê? Por tudo se conservar misteriosamente. Encantado por quê? Por que ninguém nunca deu solução. A não ser agora eu, o racional superior. Encantado por quê? Por que tudo se encerra no infinito. Misteriosamente, sem solução. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isto foi feito. A não ser agora, eu, o racional superior. Explicando tudo, tintim por tintim. Com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. E assim, o rosário da vida, que todos os encantados desconhecem e que vão conhecer por meu intermédio. Ou seja, a imunização racional. O vivente de posse da imunização racional, da solução a tudo, baseado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puro e limpo. Pois está aí o rosário da vida para todos, universalmente. Todos vão ser imunizados pela escrituração de redenção universal. Neste rosário está toda a vida do infante. A imunização é completamente diferente da espiritualização. É uma coisa natural. E o vivente, com um tesouro deste, está abastado de tudo. A imunização racional, a brilhantará todos, fazendo com que todos cheguem ao natural, por essa ser uma das virtudes mais elevadas, a mais alcandorada que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional. E para o vivente se imunizar, é preciso ler diariamente e, por meio desta leitura, ir sendo imunizado. E uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente tudo, de pouco em pouco. Melhoras se despertando, conquistando tudo o que deseja e muito além ainda. A imunização racional será conseguida com a constância na leitura. E o vivente, conforme vai lendo, vai sentindo, aos poucos, a sua influência, até integralmente imunizar-se. Para imunizar-se, o vivente pode levar meses e levar anos. Tudo depende do vivente, da sua constância ou não na leitura. Os que querem alcançar mais cedo, fazem por onde. E os desplicentes demorarão muito mais a conseguirem os seus benefícios. E assim, a imunização racional vai ser e tem que ser o maior brilhante comum de todos universalmente. Comum por quê? Por ser uma coisa natural. Natural por quê? Por a natureza de todos ser feita para essa adaptação. Então, pergunta o vivente. E por que isso não veio há mais tempo no mundo? Digo eu, tudo chega com o seu tempo. O tempo ainda não tinha chegado e agora chegou. Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Tudo tem o seu tempo. E a imunização racional pode se praticar em qualquer lugar? Pode, porque o vivente, depois de imunizado, está sempre imunizado, dia e noite, noite e dia. Pergunta o vivente. E o que é preciso fazer-se para adquiri-la? Ler diariamente é quanto basta para adquirir em pouco tempo. A leitura dá o conhecimento, instrui o vivente e o vivente vai vendo os efeitos cada vez mais redobrarem-se. E priva a liberdade do vivente? Em ponto nenhum. Há responsabilidade? Nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe tudo o que precisa fazer e não fazer? É uma coisa que dá instruções para o vivente encarar como de grande utilidade sobre os pontos de vista. Sim, é da imunização que sai tudo o que o vivente precisa. E os que lerem todos os dias a alcançarão mais depressa e os que não lerem vão tardando a adquirir. Se hão de adquirir em um ano, não lendo todos os dias, podem levar dois, três e até mais, dependendo do descuido do vivente. Com a imunização, o vivente se torna mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto muito elevado, como nunca pensou. Tudo é desenvolvido pela força mais poderosa do mundo, que é a imunização racional. As abelhas no seu cortiço, todas trabalhando e dando vivas ao grande oriente, ao racional que aqui está. Oriente quer dizer o ponto orientador, o ponto máximo em elevações. E todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas com toda a atenção. Volvendo para o mel dos meis, que aí está. Mel significa tudo de bom, tudo de melhor, tudo mais do que bom ainda. Portanto, as abelhas de ambos os sexos, todas em fúria para vencerem, cada qual fazendo por onde, para si mesmas engrandecerem. Essa leitura representa o cortiço, e eu, o Senhor, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas a serem fabricantes do precioso líquido, que se chama a felicidade de todos. A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base, e a felicidade sem base sólida deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade sempre, e quanto mais procuram, mais longe ela sempre se torna. E outros, passando por momentos insignificantes, na esperança vaga de serem felizes, morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade, que no mundo é tão falada, mas que nunca foi encontrada. Porque não há este no mundo que diga, eu sou feliz, porque quando está bem de um lado, está mal de outro, quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro, e por isso, a tal felicidade nunca foi encontrada. Por quê? Porque o mundo é de lutas, e onde há lutas, há sofrimento e não há felicidade. Uns lutam pelos amores, outros por negócios, outros para melhorar de vida, outros com doenças, outros para vencerem seus ideais, na esperança disto, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, a vida é de lutas, e onde existem lutas, não pode existir felicidade. Existe sim, o sofrimento e o sacrifício. Luta o rico, luta o pobre, todos lutam. Portanto, se a natureza não é feliz, não regula, como podem regular? Uma vez não sendo regulados, não são felizes. O próprio tempo não regula, porque são filhos dessa natureza desregulada. Uma hora, frio demais, outra, frio irresistível, que castiga, maltrata e às vezes mata. Chuva, vento, enfim, expostos aí à natureza, que não regula. Doenças de todas as formas e de todas as espécies, no meio de todos os precipícios, enfrentando todos esses perigos da vida e muitas vezes, a ponto de quase perderem a vida. A felicidade é uma palavra que só está no nome, arranjada para amansar e aliviar os que não conhecem a vida. Como quem diz, façam isto para verem se são felizes, e sempre procurando a felicidade e nunca encontrando. A mãe, que felicidade pode ter, sempre preocupada com seus filhos? E por estarem preocupados, se maldizem, sofrem, lutam e enfrentam todas as dificuldades, sol, chuva, sereno, uma infinidade de preocupações, isto é para vos provar que a felicidade sempre ficou na esperança. E por isso, aí está a vida de aventuras, na incerteza de tudo e de si mesmo. O que é da felicidade? O que é da felicidade? Onde está ela? Só com a imunização racional, ela pode ser alcançada. Porque eu provo que o vivente imunizado é um vivente feliz. É um vivente que está sempre certo em tudo. E onde está o certo, está a felicidade. O que está certo, vive certo. E não na incerteza, como todos vivem. Eu, com a imunização racional, provo e comprovo como todos são felizes. Porque o vivente imunizado tem soluções de tudo, com certeza. Sabe o que é e o que não é. Não vive iludido e recebendo os golpes da ilusão. Que infelicidade! O vivente imunizado, racionalmente, pode dizer com certeza. Porque prova o que diz. Quem é este que quer ser infeliz? Ninguém. E assim, há imunização racional, imperando universalmente, todos ficando senhores de si mesmos e obedecendo a um só, o racional superior. Porque todos serão imunizado, todos se compreenderão e do jeito que vivem, espiritualizados, ninguém se entende, nem a si mesmo e, por isso, desentendidos sempre. Está provado que não existe a felicidade, mas que agora vai existir. Com a imunização racional, porque todos sabendo, há compreensão entre todos. E acaba essa catacomba infernal. Os sofrimentos da vida desaparecem e desaparecem os queixumes. As agonias e a felicidade brilhará entre todos. Porque todos se compreendem, porque todos se compreenderão e onde todos se compreendem, há felicidade. Portanto, tratem de ler. Sejam constantes na leitura, para a felicidade de si mesmos. Nunca aprenderam a ser felizes. Agora é que estão começando a aprender. E para aprender, é preciso ler consecutivamente. Sim, aprenderem a ser felizes. Não como os ensinamentos do mundo são. Ensinamentos de infelicidade e não de felicidade. E sim, com o ensinamento da imunização racional. Que faz o vivente feliz. Tudo de bom lhe chegando. Tudo de bom lhe aumentando. Sempre multiplicando. O vivente de posse da imunização racional Continuará a ler outras coisas de grande utilidade sobre os pontos racionais. Agora é o princípio. É preciso que o vivente seja assíduo na leitura. Para que alcance mais depressa a imunização racional. Portanto, essas abelhas, dentro deste cortiço, com o mel de salvação em todos os pontos de vista. E muitos, por não lerem, perdem tempo atrasando a própria felicidade. O vivente imunizado pode se dizer completo de tudo, trazido e resolvido tudo, pela imunização racional. Portanto, não há o que pensar, a não ser ler todos os dias. E quanto mais vezes, melhor. Para mais depressa, ver tudo resolvido. E mais ligeiro, ter as soluções de tudo. Pois na imunização, está tudo o que o vivente precisa. Está a solução de tudo e muito além ainda. Está aí a planta da felicidade. A imunização racional. Imunização quer dizer salvação. Salvou-se. Redentorizou-se. Remiu os pecados. Embargou todos os transes amargos. Embargou a infelicidade. Todas essas provas, sólidas e bem sólidas, Claras, limpas, cristalinas e puras, Vão encontrar na escrituração, Nesta mesma conjuração, Tintim por tintim, Nascendo as provas do próprio vivente que vai sendo imunizado E vai vendo a transformação como da água para o vinho. Sempre para melhor em tudo. Provas estas consolidadas e consolidando com todas as instruções Que eu exponho da imunização racional Ou de seus resultados desconhecidos por todo no mundo Que nunca ouviram falar em imunização racional A não ser agora Que de muito já aqui nasceu este brilhante dos brilhantes Este tesouro dos tesouros Para o equilíbrio de todos Sobre todos os pontos de vista Imunização quer dizer Riqueza das riquezas Poder dos poderes A neve invisível da felicidade Sobreposta à luz alcandorada De todos os seres deslumbrantes De todas as virtudes cristalinas e limpas Regulagem sobre todos os pontos de vista Todos andando regulados Todos se entendendo e se compreendendo uns com os outros Então, pergunta o vivente E isto é para já? Digo eu Para o universo ser ciente Falta pouco Isto é para o vosso tempo? Pergunta o infante E todos alcançarão? Vamos ver isto brilhar no universo? Vão Vamos ver brilhar entre todos? Vão Vamos ver todos brilharem com isto? Vão Quem é este que quer deixar o certo pelo duvidoso? Quem é que não quer se engrandecer em todos os pontos de vista e se elevar? Quem é que quer sofrer? Ninguém Quem é este no mundo que não ambiciona? Todos E assim se espalhará pelo mundo inteiro como em um relâmpago Todos querem ver Todos querem saber Todos fazem questão de obter Todos querem ser imunizados para o bem de si mesmos Sim Todos Todos universalmente Ficando imunizados em um período de tempo insignificante A imunização racional dará a todos a planta da felicidade Por meio da escrituração racional Porque nela está o porquê de tudo O porquê de serem assim como são E o porquê do mundo assim ser Antes de tudo ser assim como é Como era E por que era Porque deixaram de ser o que eram Para serem como são E o por que o mundo deixou de ser como era Para ser o que é Antes de ser o que era Como eram e por que eram Antes de serem assim Como viviam e por que viviam Porque deixaram de viver como viviam E qual foi a causa e a origem De virem se transformando E deformando Até chegarem a essa deformação E a conclusão dela Enfim A solução Provada e comprovada Solidificada Pura e cristalina De todas as formas De todos os jeitos Para a consolidação de todos Que nunca pensaram Nem imaginaram Que tal pudesse Chegar no mundo E assim Tudo vem Nesta transformação E antes dela Tudo vem a saber O princípio da deformação E toda a sua trajetória Até chegar a este ponto Tintim por tintim Tintim por tintim O fim da deformação O fim de todos E de tudo Para onde tudo isto vai E para onde todos vão Que é de onde todos saíram E deixaram de ser O que eram Para serem o que são Diante da imunização Racional Não nascerão Mais aí E sim Em vez dos corpos Tornarem aí a nascer Vão nascer Na parte racional A imunização Vai tratando De transportar As sementes Que são a origem Desses corpos Para a parte racional E cá então Formando outros corpos Muitos diferentes Desses Na grande planície Cá em cima Muito além do sol Onde estão os racionais Com o seu progresso De pureza Muito diferente desse E na escrituração Vão saber Tintim por tintim A formação dos corpos Aí na terra É derivada De sete sementes E estas sementes Em partículas E estão Nos seguintes lugares Uma no sol Uma na lua Nas estrelas Na água Na terra Nos animais E nos vegetais Por isso O corpo Depende Dessas sete partes Dessas sete partículas Que reunidas Formam O corpo Humano O vivente Por meio Da imunização Racional É imunizado E a imunização Vai tratando De locomover Estas sete sementes Essas sete partículas Para a planície Cá em cima Racional Cá então Vai se formando Outro corpo Muito diferente Desse E o vivente Por meio Da imunização Não nascerá Mais aí Nesse mundo E sim Cá em cima Na planície Racional Onde todos São puros Limpos E perfeitos Sem defeitos O progresso É de pureza Muito diferente Desse E não há Sofrimento De espécie Alguma Isto São Umas insignificantes Provas Para dar A formação E mostrar Aos viventes Que o conhecimento É de equilíbrio Voltando ao lugar De origem Porque não nascerão Mais aí E enquanto viverem Aí Com a espiritualização Nunca disso Poderão sair Sim Sim Porque enquanto Existe o sol Lua Estrelas Água Terra Animais E vegetais Seriam sempre Os mesmos Aí a nascer E só por meio Da imunização Verão essa Transformação Dessas sete partes Aí deformadas Nessas condições Nessas condições Para o estado Natural Que é cá em cima Na parte racional E assim Será feita A felicidade De todos Universalmente Por meio Da imunização Racional E todos Chegando Em seus lugares De onde Saíram Tudo isto Vão saber Na escrituração Pois Conforme Vão sendo Imunizados Vão sendo Tiradas Estas Partículas Do sol Das estrelas E dos outros seres O sol Vai diminuindo O seu calor O seu tamanho A lua As estrelas E depois Que todos Estiverem cá Não existirá Mais sol Lua Ou estrelas Vão desaparecendo Nestas condições Porque as virtudes De que se formaram São transportadas Para a planície Racional Que tudo isso Vão saber Na escrituração Antes de ser terra O que era Antes de ser água O que era E por que era De onde Principiou tudo Antes de ser sol O que era O princípio Da lua Estrelas De tudo E de todos Portanto Leiam com persistência Diariamente Isto é O conhecimento Racional De equilíbrio Universal De todos Por isso Diz o título Da obra Universo Em desencanto A palavra Desencanto Quer dizer Felicidade Desencantou-se Tornou-se Feliz Estava encantado E sofrendo Amargurado E agora Vão saber Tintim por tintim Na escrituração Com minúcias Lapidadas Perguntas E respostas Para todas As capacidades Coisas Desse mundo Do que conhecem E do que desconheciam E do que desconheciam O porquê do mundo E o porquê De tudo Eis a razão De eu vos dizer Quem é o racional superior Pois vão saber Na escrituração O tempo Demonstrará A todos O direito E a razão A razão É confundida Com o direito E o direito É confundido Com a razão Porque sabem Muito bem E conhecem Que o direito Deformado É torto Deformado Quer dizer Todos os viventes Dessa terra Desse mundo Onde não pode Brilhar O equilíbrio Pois todos São imperfeitos Cheios de defeitos Expostos Ao desequilíbrio Desequilibrados Sem ideia firme A não ser Por capricho Ou ódio E não podem ser De outra forma Porque são filhos De uma natureza Que não regula Toda imperfeita E por isso Procuram lapidá-la De todos os jeitos De todas as formas Para poderem viver Para poderem aparentar O que não são Agora Pergunta o vivente E tudo É preciso Trato Digo eu Trato aparente Trato para Aparentar A vida É de aparências E todos São traiçoeiros Traidores Aparentando O que são E o que não são Persistindo aí O instinto Da falsidade Da ferocidade Humana Em contradição Ao seu ser Porque o humanitário Só se vê No nome E brilha sim A desumanidade O que vale A vida Assim Deste jeito Vale muito Para o sofrimento Dos próprios Que a mantém Para as desilusões E recebem Os golpes Mais desesperadores Porque mantém As aparências Como elemento De prestígio E assim Os viventes A procura Da felicidade Sem base Porque onde está A aparência Não está A felicidade E quando o vivente Começa A receber Os seus golpes Cruéis Uns por cima Dos outros É que enxerga Como vivia Enganado Com a vida Que parecia Muito boa Mas que resulta Em muito ruim Porque é raro Aquele Que não se desilude Ficando na vida De aparências Procurando a verdade E nunca a encontrando Sempre ressabiado Desconfiado Contudo Com o pensamento Sempre em sobressalto Como um carro Desses guerreiros Que vai esmagando O que deseja Por conveniência Pergunta O vivente E no mundo Todos são assim? Digo eu Sim E por isso O mundo É de sofrimento Sofre o rico Sofre o pobre Sofre quem tem E sofre Quem não tem Todos sofrem Então Pergunta O vivente E como podemos Deixar De ser Sofredores Como será A abolição Do sofrimento No mundo? Digo eu Muito pouco Falta Todos no mundo Estão cansados De sofrer Por isso Vejam As gerações E as durações Como são Fantásticas Na sua Diminuição Por quê? Porque o sofrimento É insuportável Derrotando Grandes E pequenos Ricos E pobres De todos os jeitos E de todas as formas E continua Perguntando Infante Como poderá O mundo Ser radicado E salvo Pela consistência Divina? Digo eu Somente Pelo esclarecimento Dado Pela divindade Como são dados Estes esclarecimentos Pela imunização Racional Ainda mais Pergunta Infante E todos Alcançarão Esta graça? A natureza De todos Já é feita Para alcançar? E por que Nunca Alcançaram? Digo eu Porque só agora É que apareceram As instruções Para adquiri-la E o vivente Continua E como pode O mundo todo Adquiri-la? Respondo eu É muito prático Por meio De livros A alcance De todos Aí no mundo Vivem Esses plebeus Com as entranhas Fracas De tanto pensar E no momento Que leem O raciocínio Encontra-se Tão abatido Que acabam de ler E nada Sabem explicar Acontento Precisando ler Constantemente Para ir Refazendo A saúde Fortalecendo A mente E guardando O que leem Para terem em si O saber E saber Esclarecer Aos demais Pois se o Beabá Que é o Beabá Custa na cabeça Entrar E levam Anos Estudando Para saberem Muito pouco É necessário Que agora Muito mais Adiantados Leiam Constantemente Para poderem Divulgar Qualquer Esclarecimento E desdobrar E desdobrar Em pensamento O que é E o que não é As luzes Do mundo São vagas Ilusões E assim Vivem Os infantes Vagando Por esse Bosque Amargurado Bosque Dessa Ilusão Que quer Fazer Do mundo Um céu Aberto E o que Todos Enxergam E veem Cotidianamente É o céu Da destruição O inferno Onde os Demônios Sofrem As consequências Dessas Pétalas De serpente E assim O mundo Que é Um pássaro Que criou Todos esses Pássaros Que por aí Passam Nascem Crescem Morrem E desaparecem E o mundo Sendo um pássaro Criando Todos esses Pássaros Tinha que dar A conhecer Ao vivente Que esse mundo Também É passageiro Como todos Os pássaros Desse mundo São pássaros Que passam E sendo O mundo Um pássaro Fabricante Desses pássaros E de todas As ramificações Tinham Que conhecer Como vão Conhecer Como estão Principiando A conhecer Que esse mundo É passageiro E acabando Se o mundo Acabaram Todos os Passageiros Chegando Em seus Lugares Que é A parte Racional Já Esclarecida Todo Todo vivente Vagando Nesse mundo Como pássaro Passando Nele Suas passagens Tragáveis E intragáveis Sem ver A solução De todas Essas passagens Nesse mundo Crepusculoso Cheio De grandezas Aparentes Porque vive Iludidamente Onde não Há nada Sólido Principiando Pela própria Vida Que de repente Se transforma Em outra Vida Onde estão As solidificações Desse mundo E de tudo Que existe Em lugar Nenhum A vida É projeto Que se Constitui Diminui E desaparece Onde está A verdade Se esta vida Não é Verdadeira Se esta vida Fosse Verdadeira Não morreriam Eram Eternos O que é De verdade Nesse mundo Coisa Alguma Verdade No mundo Somente Aparências E aparências Não são Verdades Principiando Pela própria Vida Que parece Ser muito Boa E de uma Hora para Outra Acabou-se Tudo E assim É esse Pássaro Que é o mundo Com suas Passagens Todos E tudo Pois que Tudo isso Tinha que Chegar O dia De todas As soluções Chegando Agora A hora De todas Estas Certificações Aqui Feitas Pelo Racional Superior A solidificação A solidificação Com a natureza Sempre foi Todos os viventes que vivem mais angustiados do que contentes, pois vivem uma vida passageira de lutas, onde se geram as ambições, os aborrecimentos e o descontentamento. Os encantados vivem sempre preocupados ao enfrentar a vida com as lutas dos sofrimentos, lutando e sofrendo sempre nessa vida do encanto. Encanto quer dizer tormento, por isso a vida é tormentosa e atormentados vivem todos os encantados. Quando não é por isto, é por aquilo. Quando não é por ser uma coisa, é por outra. A vida sempre cheia de tormentos, sempre com infinidade de pensamentos bons, maus ou intranquilizadores. Está aí a vida dos que não sabem viver e não sabem por que vivem, porque são encantados e não sabem por que assim são. Porque se soubessem, já há muito teriam deixado de sofrer e aí não seriam mais como são. O desencanto está na imunização racional. O vivente imunizado não vive como vivem aí os encantados. É por isso que a escrituração tem um nome. Universo em desencanto Feita para desencantar esses encantados E desencantando o mundo inteiro Salvando todos Mudando todos Como da água para o vinho Mudando o modo de viver Por todos serem imunizados E os imunizados Tudo conhecem Encanto quer dizer Sofredor sem solução Condenado aí Condenado aí Condenado aí a sofrer E depois morrer Devido ser encantado Se não fosse encantado Não era sofredor Se os viventes há muito soubessem o que são Já há muito também não seriam como são Agora é que estão começando A saber para deixarem de assim ser Por meio da imunização racional Portanto O que é o encantado? É um condenado É um sofredor Sem argumentos Por isso Sofre E depois de tanto sofrer Morre Por ser sofredor É um condenado A morte Sem argumentos Claros Limpos Perfeitos E sem defeitos Não sabem Dar solução De espécie alguma Não sabem Por que assim são E muito menos O que são O que são? Encantados Por isso Só sabem dizer Que o mundo é de sofrimento Que esse mundo é de martírio E de todos os padecimentos cruéis Só sabem dizer O que vem O que se passa com todos Mas não sabem dizer O por que assim são Nem muito menos O que são Se soubessem o que eram Já há muito Que assim não seriam E assim não viveriam Mas por não saberem Ao menos O que são Vivem assim Horrivelmente Nesse Tufão De angústias E agora Por meio Desta Escrituração Universal De esclarecimento Mundial Do desencanto Todos se desencantarão E irão saber Tudo Minuciosamente Os encantados Nunca souberam De onde vieram Nem para onde vão De onde esse mundo Veio E para onde vai Sabem que todos Vão morrendo E o mundo Vai ficando aí Mas não sabem O fim dele Nem muito menos O princípio E assim Esse encanto Que já perdura Há muito tempo Está agora Na hora Das soluções De tudo E de todos Os seus feitos Portanto São encantados Que agora Estão Começando A desencantar Tratem de ler Diariamente Sem perda De tempo Para não Sofrerem mais Do que tem Sofrido E serem Imunizados O mais depressa Possível Para saírem Dessa luta Infernal Dessa angústia Para melhorarem Em tudo Para ser Resolvido Tudo o que Precisam Então Não estão Vendo Que essa Escrituração É de um Salvador Que sou eu O racional Superior Pondo a salvação Em vossas mãos E nas mãos De todos Os que Têm a felicidade De conhecer Agora O que estão Conhecendo Tratem Imediatamente De ler Com persistência Repetidas Vezes Todos os trechos Todas as lições Para terem Para terem Em si Mesmo Todas as bases Serem bem Esclarecidos E poderem Esclarecer Aos demais Serem bem Esclarecidos Para serem Imunizados E adquirirem A imunização Racional E assim Os encantados Que nascem Aí nesse Mundo Que é Esse mundo Julgando E pensando Que a vida É essa Mesma Mas nunca Se conformando Com o sofrimento Com as dores Com os Padecimentos Nem com a morte Ninguém Se conforma Com a morte E na mesma Hora Fazendo-se Conformados Com a vida E por isso Dizem Que a vida É essa Mesma Caindo Em contradições Sempre Por não Se conformarem Com o sofrimento E a morte Portanto Seus encantados Sejam mais Reconhecidos Do que estão Vendo O que estão Sabendo Nessa leitura Para o benefício De vós mesmos Fica assim Esse encanto Moforento Todos Aimofados Esquadrejando Tudo Muito bem Para Verem Se encontram O bem E ele Sempre No infinito E o sofrimento Tragando Todos Vivem Nesse encanto Pavoroso Noite e dia Perdendo Tempo Com essa Sabedoria Que diz Ser o mundo Uma fábrica De cebosos Sebo 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 Mole Sebo Duro Como pedra Ou como ferro Mas tudo É sebo E por isso Tudo se derrete Se não fosse Sebo Nada derreteria Mas é sebo De diversas Espécies De diversas Formas E assim Está aí O encanto Está agora Em vossas mãos O desencanto E a salvação Tem agora Os viventes O verdadeiro mel Em mãos Que é a escrituração Da salvação eterna Feita pela imunização racional Que quanto mais O vivente lê Mais imunizado Vai ficando Até ficar Integralmente Com a persistência Na leitura Com a imunização O vivente Tem as soluções De tudo O que precisa E essas soluções De elevação Sempre na vida Do vivente Que verá Uma coisa Nunca vista Para o vivente Ficar Imunizado O mais depressa Possível É preciso Ler Diariamente Quanto mais Vezes Melhor A vida Futura Será muito Melhor Que essa Vida Moderna Essa Vida Moderna É a vida Do encanto E a vida Futura De todos É a vida Do desencanto Onde Imperará A imunização E em vez De ser Encanto É desencanto Em vez De ser Espiritualização De viverem De experiências Viverão Imunizados E certos Todos Imunizados Vivendo Muito Diferente Do que Viviam Como Da água Para o vinho Todos Vivendo Com a Imunização Racional Certos Em tudo Unidos Em todos Os pontos De vista Todos Se compreendendo Se entendendo E desaparecendo O sofrimento Os padecimentos Os queixumes Da vida E assim A vida Futura Será muito Diferente Dessa Porque Todos Se compreenderão Todos Serão Imunizados E a vontade De um Será A vontade De todos O que um Sabe Todos Saberão E todos Viverão Regulados Acabam-se As desconfianças Uns dos Outros Os viventes Deixarão De viver Desconfiados Porque O que um Sabe Todos Saberão O que um Faz Todos Farão Não haverá Aborrecimento Acabar-se-ão Os enganos Ninguém Poderá Enganar Um Ao Outro Porque Uma vez O vivente Imunizado Saberá O que Todos Saberão A vida Assim Se tornará Muito Diferente Dessa Não há Esse Que não Queira Saber Como É Como Não É E Como Nasceu No Mundo Então Aí A Imunização Racional Abrangendo Todos E Todas As Mentes Sendo Equilibradas Para o Ponto Real E As Modificações Sendo Feitas Entre Todos Grandes E Pequenos Como Da Água Para O Vinho Todos Se Entendendo Todos Se Compreendendo Todos Obedecendo A Esta Base Porque Todos Dependem Dela Agora Pergunta O Infante Isto Demorará Pois Não Vai Demorar Eu Estou Aqui Esclarecendo Para Os Moribundos Que No Mundo Estão Chorando Em Dúvidas Em Desconfianças Sejam Contemplados Com Esta Coisa Que Há Muito Vem Implorando E Que Só Alcançarão Com A Imunização Racional Ainda Pergunta O Infante Mas Por que O Racional Superior Não Trata Imediatamente De Fazer Esta Obra Tão Útil Ao Universo A Coisa Mais Útil Que Pode Existir No Mundo Porque O Racional Superior Não Trata De Fazer Isto O Mais Breve Possível Digo Eu Tudo Estará Realizado Muito Breve Isto É Um Esclarecimento Para Abrir As Ideias De Que É A Coisa Mais Útil Nesse Mundo Em Que Todos Estão Implorando Um Modo Diferente De Viver Porque Não Resistem Mais Resistindo Mas Sempre Se Queixando Se Lastimando Da Vida Como Quem Diz É Inútil Viver No Mundo Nessas Condições Em Que O Mundo Está Não Há Garantias Não Há Sossego Não Há Felicidade Só Ilusões E Sofrimentos A Esperança É Que Consola Mas Esta É Que Aborrece E Amola E O Vivente Sempre Na Esperança Recebendo Os Golpes Do Sofrimento No Mundo Irresistível De Viver É Por Isso Que Eu Vos Digo Que Quando A Escrituração For Lançada No Mundo Todos Segurarão De Unhas E Dentes A Imunização Racional Isto É Apenas Um Chamado De Atenção Para Aqueles Que Começam A Pensar Quando Isto Será E Para Os Que Pensam Que Nem Todos No Mundo Vão Aceitar Ou Que Isto Vai Custar Muito A Ser Aceito Eu Dou Razão Porque O Vivente Não Conhece Definitivamente O Que É A Imunização Racional E Sim Está Começando A Conhecer Agora Quando A Conhecer Definitivamente Tintim Por Tintim Não Pensará Mais Assim Olha Para O Mundo O Que Se Passa E Todos A Dizerem É A Salvação De Todos E A Descoberta Mais Importante Que Existe No Mundo E Todos Chorarão De Alegria Por Todos Os Cantos Quem É Que Quer Levar A Vida Como Estão Levando Entre Grandes E Pequenos Cada Vez A Pior Sempre Isto É Para Vos Chamar A Atenção De Como Será Acatada A Imunização Racional Entre Todos A Salvação Universal A Imunização A A A A A A A I A